Mulheres, mitos e deusas. Marta Robles. Da tragédia à história. Circe. Uma das figuras mais fascinantes do mundo homérico é Circe, hábil em toda sorte de encantamentos e quem dava à espécie humana muito pouco valor. Por outro lado, amava a luz. E em honra dela, colocaram o nome de Aurora, Eos, na ilha em que reinava. Abundante em carvalhos e outras espécies de árvores. Tecia e a às vezes cantava nos terraços de seu palácio, situado em uma clareira do bosque, cercado por leões e lobos, que não haviam nascido de feras. Mas homens que haviam sido transformados em animais pela força de seus feitiços. Irmã de Eetes, o deus da mente perversa, Circe era uma poderosa deidade de fala humana. Conhecia o vigor secreto das ervas e praticava os mais delicados deleites do erotismo. Sua sensualidade também a levou a desfrutar os prazeres gastronômicos e a perceber, sem dificuldades, os desejos de seus visitantes através das matizes de suas vozes e da profundidade de seus olhares. Sua devoção pelo esplendor provinha da linhagem paterna, assim como de sua mãe, aprendeu a dominar as palavras. Pois que, afamada como era por seus formosos cabelos, Circe era filha do sol, que deu a luz aos homens, e sua mãe foi percês, ninfa gerada pelo oceano. Foi em sua ilha de Aéa ou Eéia, que desembarcou Odisseu, Ulisses, quando navegava para o leste em busca de seu reino de Ítaca, depois de atravessar suas últimas peripécias na terra dos Lestrigões, povo que morava em outra ilha, governada por Lamo, e cujo porto estreito era resguardado por dois promontórios rochosos. Alguns situam tal país em algum ponto a noroeste da Sicília, onde se sentia tão perto, amanhã e à noite, que os pastores que conduziam seus rebanhos para casa ao pôr do sol, cruzavam no caminho com aqueles que se dirigiam aos campos na hora do amanhecer. Lá abundavam as fendas e os perigosos penhascos, a partir dos quais Ulisses e seus homens seriam atacados com pedras pelos selvagens, antes que pudessem lançar ao mar suas naves. Hábil como era para arquitetar artimanhas, o herói pôde se salvar, porque conseguiu cortar com a espada o cabo que prendia seu navio, enquanto exortava seus homens a remar com todas as suas forças, a fim de evitar serem arrojados ao Hades. Depois de uma longa viagem e ocupando o único barco que não fora destruído por aqueles vorazes canibais, Ulisses e os homens que lhe restavam vieram a atracar no amplo porto de Eia, em cuja praia ficaram estendidos durante dois dias e duas noites, cheios de dor e vencidos pelo cansaço. Quando os primeiros raios da aurora anunciaram a chegada do terceiro dia, Ulisses subiu a uma atalaia, a fim de ver-se e descobrir a presença de mortais. E ao cabo de longos caminhos que atravessavam o espesso azinhal, divisou uma cortina de fumaça que subia do local em que se erguia o palácio de Circe. Ali começou o episódio mais apaixonante de sua odisseia, aquele menos descrito por Homero em seus cantos, e ao mesmo tempo o mais sugestivo sobre o sentido de pátria e sobre a batalha travada na alma do herói entre a paixão e o passado. Já eram muitas as peripécias sofridas para que se descuidassem ao chegarem a regiões desconhecidas. Mas não faltaram os imprudentes, que em sua insana curiosidade, se atreviam a descurar dos conselhos de Ulisses, de conter seus impulsos e observar os arredores com cautela, antes de colocarem suas vidas em risco. O curioso é que reincidiam em todos os casos, e que por causa de sua ousadia, os veteranos que acompanhavam Ulisses foram caindo um a um, até deixá-lo praticamente sozinho nas últimas etapas de seu legendário périplo. Em Ea, quando tiraram a sorte para decidir quem ficaria cuidando do navio, e quem sairia a explorar a ilha, tocou justamente a Eurículo, o companheiro mais íntimo de Odisseu, colocar-se à testa dos vinte e dois tripulantes que empreenderam a marcha em meio a soluços desconsolados. Passo a passo, por, entre azinheiros e carvalhos, subiram pela encosta até alcançarem o ponto mais elevado, onde se encontraram as edificações de Circe. Em um sítio protegido. Ali rondavam leões e lobos, sacudindo as caudas, os quais, em vez de atacá-los, se erguiam sobre as patas traseiras e os acariciavam. Desconcertados, os navegantes se indagavam que coisa era essa que lhes queriam dizer aquelas feras ao se comportarem daquela maneira, pois o natural seria que tentassem devorá-los e não que lhes lambessem as mãos. Seja como for, eles o seguiram até a clareira do bosque e encontraram Circe sentada em frente ao tear na mais pacífica das atitudes, tecendo uma tapeçaria imensa, divina, brilhante, sutil e graciosa. Tal como correspondia ao labor de uma deusa. Cativados por seu canto bem afinado, começaram logo a gritar para chamar-lhe a atenção, acreditando tratar-se de uma donzela indefesa. No entanto, cheio de desconfiança, Euríloco se manteve na retaguarda sem se deixar fitar nos olhos pela mulher de belíssimos cabelos. Sorridente, de permeio às fórmulas da mais obsequiosa cortesia, Circe convidou os homens a comerem à sua mesa e os levou consigo para o interior do palácio. Euríloco relatou a Ulisses que todos a seguiram sem discutir, como se não soubessem o que estavam fazendo e que ela os fizera se assentar em poltronas magníficas para oferecer-lhe queijo e bolos de farinha, mel silvestre e o forte vinho de Pramno, no qual se ocultava a erva que os faria se esquecer de sua pátria. Vorazes como eram, os homens acabaram com os manjares e de um só gole beberam o perverso licor, por cuja influência não somente se esqueceram totalmente da pátria, como também ao serem tocados pela vara mágica de Circe, começaram a se transformar em porcos, até que perderam completamente sua aparência humana. As cabeças, os pelos, as patas e a maneira de andar tornaram-se idênticos aos dos suínos, ainda que sua mente continuasse intacta e totalmente humana. Por isso choravam com a mesma tristeza dos homens, ao mesmo tempo que guinchavam à maneira dos porcos. Foram depois encerrados em um chiqueiro, no qual comiam as bagas de sanguinho, as abelotas de carvalho e os frutos de faia que Circe lhes lançava. Euríloco somente se salvou do feitiço porque não se aproximara da mulher de lindos cabelos. Vira de fora tudo o que ocorrera, olhando por uma janela ou observando as possilgas à distância, para não ser capturado pela deusa de mente perversa. Seus olhos se enchiam de pranto ao anunciar aos companheiros que haviam permanecido no batel a amarga fortuna de seus amigos. Intimidados pelo relato, alguns quiseram lançar o barco ao mar de imediato para não compartilhar de semelhante ruína. E até mesmo Euríloco suplicava a Ulisses, invocando o nome de Zeus, prostrado no solo e abraçado a seus joelhos, que não o fizesse voltar ao palácio de Circe, porque a perita em venenos era também senhora das ilusões. E segundo acreditava, fizessem o que fizessem, ninguém poderia ser libertado de seus encantamentos. Ulisses não era homem que se furtasse aos desafios. Escutou o relato de Euríloco em todos os seus pormenores e consolou-o como pôde. Mas não concordou que devessem fugir da ilha, nem que abandonassem à própria sorte os que haviam sido transformados em bestas. Ao contrário, sentiu-se tentado pelo desafio e disse a um amigo que podia permanecer ao resguardo da nave, enquanto ele partia, armado somente com sua lança, para empreender a difícil aventura de derrotar a deusa. Subiu a ribanceira a partir do mar e tomou o caminho ao longo do vale sagrado até aproximar-se da mansão de Circe, sem levar consigo o apoio de nenhum valente. Muito longe, a grande distância do ponto em que Ulisses parara a esquadrinhar o terreno, alguns de seus marinheiros se lamentavam pelo que supunham ser o seu destino inevitável. Outros se resignaram, sentindo já perto de si as profundezas do Hades. Enquanto os demais esperavam secretamente a intervenção de algum Deus que se interpusesse entre aquela mulher que dispunha de um conhecimento tão rico sobre os venenos e o herói de Troia. E como tudo em Homero está povoado de magia e de encantamento, no meio de um dos mais cerrados renques de carvalhos veio esperar por Ulisses o portador do caduceu de ouro, o grande Hermes, que para a missão assumir o aspecto de um jovem lanugento, um adolescente em sua idade mais cheia de graça. Narra-se que o Deus estendeu a mão e apertou a de Ulisses, interrompendo-lhe o passo para que não mais avançasse. Ele dirigiu as seguintes palavras. Como vais atravessar sozinho estas brenhas infeliz, desconhecendo o país e sem saber onde pisas? Teus amigos que entraram na casa de Circe estão encerrados nas pocilgas, transformados em porcos. Por acaso vieste com a intenção de salvá-los? Nem sequer tu mesmo voltarias de lá. Ao contrário, ficarás preso onde eles estão e não haverá para nenhum esperança de regresso. Detém teu passo, Ulisses, e escuta a solução para livrar-te de tantos males que acabariam não só com tua glória, mas até com a recordação de ti, sem falar de tua esperança de algum dia poder ver de novo tua pátria. Ascendendo docilmente ao chamado do Deus, Ulisses deteve o passo e escutou, como escutavam os homens naquela época as revelações superiores. Soube por Hermes que existia na região uma raiz muito salutar, que lhe permitiria conservar o controle de sua mente e abolir o efeito daquela erva que fazia com que os homens se esquecessem de sua pátria. Agora vou te explicar, disse o adolescente divino, os truques maléficos de Circe. Ela vai preparar um veneno que porá na comida que te vai servir, porém mesmo assim não conseguirá te enfeitiçar. Serás defendido pela poção que te darei, mas sob a condição de fazeres o seguinte, quando Circe te mandar comer brandindo sua vara mágica, deves sacar da bainha a faca afiada que trazes presa ao flanco e saltar sobre ela, tal como se pretendesses matá-la. Imediatamente verás que assustada com tua resistência, convidará te deitares com ela. Não recusarás aquele leito divino a fim de que ela liberte os teus homens e a ti te acolha em sua moradia. Porém deves exigir-lhe que profira o grande juramento que só fazem os deuses, de que não tramará uma nova armadilha, que mais não seja para garantir que não te privará de tua força e vigor, tão logo te veja desarmado. Dito isso, divino as de fonte entregou ao herói uma erva com flores cor de leite e raiz negra, ensinando-o também a distinguir a planta para que esta não lhe faltasse. Os deuses a chamavam Mulu e era dura e muito resistente a sair da terra, mas fácil de arrancar para a mão sagrada. Assim, sem lhe dizer mais nada, Hermes partiu de regresso ao Olimpo, sobrevoando a ilha e seus bosques, enquanto Ulisses, movendo-se em sentido contrário, se encaminhava para o palácio de Circe com o coração agitado por mil inquietações. Quando Ulisses, ainda angustiado, pisou o umbral da deusa de formosos cabelos, Circe saiu a recebê-lo com suspeitosa solicitude. Ia rodeado de sedutoras donzelas e seguida por feras tão dóceis que pareciam suas mascotes. Lentamente, como se cumprisse um ritual, enrolou sua tapeçaria, guardou os fios de cores brilhantes e os novelos de lã em suas cestinhas e o fez entrar no recinto quando já desapontavam os primeiros raios da aurora. Como estava situado no cume do monte, de cada canto do palácio se divisava um arvoredo cerrado, precedido por um pântano e cercado pela franja azulada de um mar tão manso que custava crer que há tão pouco tempo os ventos tivessem reduzido a estilhaços algumas das naves de Ulisses, enquanto arrastava outras delas para terras desconhecidas. A deusa leu no poste nos gestos do herói a sua fadiga. Adivinhou também sua ansiedade e a urgência que sentia para desfrutar da acolhida doméstica, pois vagava anos, presa da confusão e dos enredos com que o envolviam os seres olímpicos. Quanto mais próxima vislumbrava a pátria, tanto mais longe se afastava de Ítaca, ao mesmo tempo que perdia homens e navios diante dos perigos mais inusitados. Agora expunha-se a tecelã de feitiços, a risco de transmutar-se ele mesmo em porco ou de ficar indefinidamente enredado em suas teias de erotismo. Circe convidou Ulisses a sentar-se em uma poltrona manchetada de taxas de prata e sob seus pés colocou um tamborete cujo estofamento tinha sido bordado por ela mesma. Sem desperdiçar mais tempo, misturou em uma taça de ouro um vinho saboroso com a beberagem maligna, destinada a fazer com que seu hóspede se esquecesse da pátria. Ele, precavido e consciente de que, sob sua beleza sedutora, a magia praticava desígnios perversos. cheirou disfarçadamente a flor do conjuro e recordou-se ao consumi-la da advertência de Hermes. No momento em que Circe tocou-o no ombro, pretendendo transformá-lo também em porco e conduzi-lo à apossilga para juntar-se a seus amigos, Ulisses sacou da faca e lançou-se ameaçadoramente sobre ela, como se fosse matá-la. Os dois se fitaram frente a frente e antes que proferissem qualquer palavra, um halo de amor envolveu-os, mesmo contra a vontade de ambos. Nunca antes a deusa se havia ajoelhado, como fazia agora perante Ulisses, a chorar aos pés de homem algum. Abraçou-lhe os joelhos com evidente aflição e perguntou como havia conseguido resistir ao feitiço que havia sido praticado com tanta eficácia sobre todos os outros mortais. Por acaso és tu aquele astutulisses que, segundo a previsão do ar de fonte do báculo de ouro, haveria de chegar em seu barco negro em seu retorno do cerco de Ilion? És então anunciado cuja mente indomável desafiaria meu poder? Baixa tua espada Odisseu para que subamos os dois ao leito sagrado até que unidos em descanso e amor aprendamos a confiar um no outro. Depois eu tecerei minha tapeçaria. Te deleitarei com meu canto e gozarás em sossego sobre uma colcha confortável na qual receberás minhas atenções e poderás se recuperar até que estejas preparado para retomar sua rota. Ulisses deixou que ela falasse e esperou. Circe fez-lhe uma profusão de promessas estendendo ao redor dele os fios de sua magia proscrita. Mas ele recordou que todas as feiticeiras acabam por destruir ao amante, uma vez que em meio aos gozos lhe tiram o sangue para guardá-lo em pequenos odres. E da noite para o dia não restam mais que ossos e pele ressequida ao redor de uma alma estéreo que sem nenhuma potência desce em defesa até o Hades. Assim prevenido, o herói recorreu mais uma vez à sua astúcia a fim de encontrar uma maneira de dobrá-la. Mas como Circe pretendes de mim que seja terno contigo se converteste meus homens em porcos e a mim mesmo a quem já fizeste provar a beberagem que faz ouvidar a pátria? Me convidas cheia de dolo a subir a teu leito? O que desejas é me pegares desarmado a fim de me prenderes com outras artimanhas? Não concordarei com teu desejo até que me des tua palavra de honra e te comprometas por meio do juramento dos deuses de que nunca mais irás tramar um novo ardil em prejuízo meu. E foi assim que de per meio a rituais sagrados Circe empenhou o juramento em nome de todos os deuses benditos de devolver a forma humana não somente os companheiros de Ulisses mas todos os demais desgraçados que mantinham cativeiro sob a forma de bestas e ainda jurou que jamais faria coisa alguma que pudesse prejudicá-lo enquanto estivesse adormecido confiando na palavra suprema da deusa o herói se deixou conduzir por suas cevas ninfas filhas das fontes dos bosques e dos rios as quais em meio a grande agitação lhe preparavam a indumentária de gala uma estendia pelos troncos belos tapetes recobertos de púrpura outra colocava diante dele mesas de prata cobertas de cestas outra mais depois de misturá-los com perfeita harmonia servia os vinhos com notas de mel em belas vasilhas enquanto a encarregada da água limpava as gotas que haviam sobrado das ânforas a vigia do trípode mantinha a distância aceso o fogo sob a pequena caldeira quando percebeu a fervura da água no bronze Circe convidou Ulisses a se banhar a fim de livrar seus membros do cansaço desgastante e ela mesma com grande habilidade e experiência encarregou-se de lavá-lo e depois ungí-lo com óleo brilhante por melhores que tivessem sido os banhos que Ulisses havia provado de mãos luxuriosas até então o da deusa se distinguia por abundantes deleites que nele despertavam sensações adormecidas não obstante sua mente permanecesse sempre alerta contra o perigo com o olho observava a túnica e o esplêndido manto cor de púrpura com que Circe o vestia aparentando grande respeito e reverência e com o outro vigiava os alimentos que as donzelas estavam encarregadas de lhe servir deixou-se descansar mas sem se atrever a provar dos manjares pois sua mente continuava ocupada prevendo calamidades que no mínimo poderiam reduzí-lo a um prisioneiro dos encantos da deusa feiticeira ao notar que Ulisses continuava tomado de grande tristeza a Tesselã instou-o novamente a confiar em seu juramento divino mas ele replicou que não se poderia esperar dele atitude diferente se seus amigos permaneciam enfeitiçados nos chiqueiros em vez de estarem sãos e salvos a seu lado se se ansiosa para despertar-lhe o amor através de seu poder dirigiu-se até as possilgas para libertar os homens conforme haviam concordado e com sinal de que estava disposta a cumprir sua palavra da melhor maneira possível para levar o herói para seu leito e talvez retê-lo consigo não só lhes devolveu a humanidade como até os rejuvenesceu por meio de um novo filtro um por um iam se erguendo os navegantes maravilhados não somente por sentir que haviam recuperado seus corpos e tinham novamente o controle de todos os seus movimentos mas por retornar com aspecto e vigor juvenis como era próprio dos heróis homéricos os homens romperam em pranto e sem deixar de gemer se congregaram ao redor de Ulisses para tomar-lhe as mãos em sinal de agradecimento diversamente aos costumes de nosso tempo a antiguidade se caracteriza por figuras másculas que soluçam pranteiam e derramam lágrimas abundantes quase que por qualquer motivo é a mulher ao contrário que domina suas emoções conserva sua firmeza perante a dor ou em seu desassossego pode gritar e se indignar mas dificilmente se abandona aos extremos sentimentais em que incorrem os homens sejam eles guerreiros deuses ou reis se ir-se sem descer de seu pedestal de deusa quando muito se comove pelo grupo de humanos cuja aflição reforça seu desejo de envolver a pátria mas por condescender e agradecê-los lhes impinge outra mostra de seu poder oferecendo a Ulisses ocultar-lhe o tesouro os cordames e as provisões em uma caverna até até que tenham reparado o barco e estejam em condições de velejar e empreender a viagem arrastemos primeiro o barco para a terra disse Ulisses a seus homens que haviam permanecido escondidos no batel levemos depois o tesouro e os cordames para uma gruta próxima daqui a seguir preparem-se todos para me acompanhar ao palácio de Circe onde encontrareis nossos companheiros que lá estão comendo e bebendo fartamente receoso euríloco descreu não de Ulisses mas dos ardis da feiticeira pois os tendo enganado uma vez poderia ela enganá-los duas vezes só que desta servindo-se da voz de Odisseu e sob o encantamento de apetitosos festins servidos por ninfas assim em vez de segui-lo como todos os companheiros já se aprestavam a fazer euríloco alertou-os a tomarem cuidado com aquele enlevo aparente pois já eram bastantes os sofrimentos que haviam passado até chegarem a estas praias sem que precisassem acrescentar ainda mais um por esta imprudência recordem-se disse-lhes de todas aquelas loucuras que levaram à morte nossos companheiros quando perdemos o rumo recordem-se do cíclope dos ventos furiosos da destruição das naves lembre-se da pátria distante e das famílias que os esperam por muitos que sejam seus males qualquer morte é odiosa para os pobres humanos é melhor perseguirmos as vacas do Deus sol e escolhermos as mais saudáveis para fazer sacrifícios aos deuses se finalmente conseguirmos atracar em Ítaca nossa terra paterna a primeira coisa que devemos fazer é erigir novos templos prefiro morrer boquiaberto sobre as ondas do que despedaçar minha vida nesta ilha terrível mas Euríloco lhes falou em vão enquanto permanecia na popa porque os demais empreenderam a marcha atrás de seu líder ansiosos pelos banhos pelas túnicas e pelos mantos aveludados com que Circe suas ninfas os esperavam e foi assim que começou essa aventura que duraria alguns anos na ilha de Eia sem suspeitar de que se para uns não haveria regresso para outros aguardavam as maiores dificuldades e talvez até a morte aquela que se pensava a princípio ser apenas uma estada de passagem em sua rota para Ítaca prolongou-se indefinidamente porque Ulisses finalmente sucumbiu aos encantos de Circe não que o houvesse enfeitiçado com qualquer substância arcana mas a deusa utilizou seus liames de amor a fim de mantê-lo preso a seu leito enquanto aos demais para que não protestassem recomendava massagens e longos sonos até que se recuperassem do abatimento provocado pela recordação tenaz de tão más jornadas segundo o calendário de Homero um ano durou a paixão do herói pela deusa de seus amores foram frutos dos nascimentos de Ágrio Latino e Telégono sobre quem pouco evocou a memória poética já que a história se concentrou em Odisseu e no mito de seus encontros felizes com Circe em meio a banquetes de uma infinidade de carnes e de vinhos deliciosos nessa ilha de Éia onde além dos porcos consagrados particularmente a deusa morte alimentados com as vagens que cresciam nos arbustos de Cronos existia um cemitério semeado de salgueiros dedicados a Écate através da Odisseia veio saber-se que passado um ano quando retornou à estação em que os dias fazem-se mais longos os homens vieram a Ulisses para se queixarem pois em suas almas sentiam os furores de uma profunda melancolia enquanto estiveram reunidos ao cair da tarde comendo pedaços de carne salgada em torno do líder o que havia sido escolhido para falar em nome dos demais explicou que haviam decidido que já era tempo de Ulisses voltar de novo sua mente para a pátria posto que se era certo o decreto divino de que deveriam se salvar e regressar à própria terra não deveriam adiar mais sua partida por mais que estivessem gozando na ilha dos mais acolhedores cuidados ao imaginar a despedida foi como se um raio trespassasse o coração de Ulisses sentia saudades da pátria mas sabia no mais íntimo de sua alma que amava a deusa e que perante um dilema tão extremo não seria ele quem decidiria mas o destino que tudo prescreve e ainda no momento do gozo nos condena a sofrer talvez porque não exista recompensa que não custe alguma renúncia apesar do aguilhão da dor nada disse a seus homens sobre o padecer que sofria em um grego era raro silêncio e mais raro ainda em um herói que sozinho já padecera tanta tristeza já que tudo se ventilava em corrílios e a intimidade era algo incomum muito deve ter doído a Odisseu prometer-lhes que apelaria a palavra de deusa para pedir a Circe que cumprisse sua promessa de que os ajudaria a empreender a viagem de retorno mas ele o fez nessa mesma tarde nem essa noite nem a seguinte foram períodos tranquilos para Odisseu porque em seu coração crescia a angústia de uma paixão que teria de esquecer se quisesse continuar sua trajetória nenhuma notícia recebera de Ítaca durante sua ausência tão prolongada talvez suspeitasse que ainda o aguardava Penélope espantando os pretendentes que o davam por morto mas a risco de encontrá-la casada de novo e de que seu filho Telemaco jamais viesse a conhecer o alcance de suas façanhas já que havia crescido enquanto ele guerreava com os aqueus o herói oscilava entre permanecer e retornar a intensidade de seu apego a ilha de Eia era no mínimo igual a da sua incerteza secretamente ele sabia que Afrodite não outorga duas vezes a fortuna amorosa e que ao lançar-se ao mar empreenderia a rota inexplorada daqueles que abandonam um rumo que o marcaria pelo resto da vida foi desse modo que ao subir mais uma vez ao leito lavrado de Circe abraçou os joelhos da deusa implorando clemência enfim chegou o tempo para que cumpras ó Circe tua antiga promessa de ajudar em meu regresso à pátria sinto-me impelido pelo desejo de retornar assim como meus homens cujas súplicas quebrantam minha alma com seus lamentos infindos cada vez que me deixas a sós com eles sem que renunciasse a sua dignidade de deusa surgiu em Circe uma tristeza que lhe era desconhecida queria conservá-lo junto a si como seu amante e enfeitiçá-lo com seus atributos supremos mas o traço de humanidade que desvendava dentro de si mesma a seu próprio pesar invalidava sua tentação de recorrer a artimanhas para retê-lo prisioneiro de novos encantamentos não conseguia entender o que era capaz de provocar tantas saudades em seu amado por uma Itaca tão distante o que pretendia ele recuperar em um leito já frio ou quais rebanhos reclamaria para si depois de ter partido para batalhar há tantos anos já que as forças ainda não reclinavam em seu corpo nem este era sulcado pelas cicatrizes da memória a contra gosto não haverei de te manter a meu lado disse-lhe a deusa olá hértida ulisses astuciosos descendente dos deuses tampouco irás permanecer em minha casa descontente tu me humanizaste o coração ao mesmo tempo que deixaste intacta minha condição superior vejo teu futuro e vejo o meu vejo a distância e o mar que se estende entre tua pátria e a minha vejo a tristeza como uma névoa e não obstante serei eu que guiará teu caminho para impedir que cometas novos erros partirás sei muito bem mesmo que não te dê um regresso fácil nem livre de provações que os deuses interponham em teu caminho disse-lhe depois que ao lançar-se ao mar o primeiro que deveria fazer era consultar o adivinho Tiresias para que este lhe previsse a sorte ainda que para tanto uma vez que o profeta se encontrava encarcerado na região dos mortos devesse Ulisses se atrever a descer com seu negro navio ao escuro palácio onde habitavam Hades e a horrenda Perséfone diante de cujo trono nenhum vivo havia chegado antes o sopro de Bórias conduzirá teu navio explicou-lhe até que tenhas atravessado o oceano e divisado os bosques de choupos e salgueiros inestes ali ancorarás teu batel e sozinho tal como eu te ordeno te dirigirás ao pé de um penhasco de onde brota uma cachoeira ruidosa na confluência do rio das chamas com o rio dos prantos ali abrirás um rego a teu redor e nele derramarás uma libação para todos os mortos vertendo primeiro uma mistura de leite e mel e depois outra de vinho doce com água por cima espalharás farinha de trigo branca e honrarás longamente sacrificarás um carneiro jovem e uma ovelha negra a perséfone e a hades orientando suas cabeças em direção ao érebo deixarás que o sangue escorra inteiramente e penetre no valo que abriste à tua volta e enquanto aguardas a chegada do cego Tiresias a quem perséfone prodigalizou sensatez e razão entre todos os mortos afugentarás com tua espada a toda e qualquer alma que pretenda segui-lo vira teu rosto na direção oposta ao rio e não contemples a turba de homens privados de vida então ordena teus homens que acendam o fogo sob as rezes mortas invocando aos deuses e sobretudo não permitas aos residentes do Hades que te toquem nem toquem o sangue molado até que te hajas encontrado com o sábio adivinho ao alvorecer a própria Circe revestiu Odisseu com uma túnica e um manto novos e para despedir-se dele abriu os cofres em que guardava seus ornamentos mais preciosos cingiu-lhe a cintura com fios de ouro e cobriu sua cabeça com um velo de lã para que sua tristeza não perturbasse a algazarra dos que partiam nenhum deles até então sabia que sua meta era o Hades a fim de solicitar-se um oráculo à alma de Tirésias ao se inteirarem de tão macabra aventura romperam em prantos e todos se puseram a se retratar em vão arrancavam os cabelos de tanto pesar clamavam a Odisseu por piedade e rasgavam se as vestes mas por mais que gemessem de nada lhes adiantou através de Tirésias aguardava a voz do destino e tudo estava determinado para que fosse aceita sua palavra obrigados por Odisseu finalmente todos embarcaram menos o imprudente Eupenor que embriagado dormira no telhado de Circe e ao despertar aturdido caiu de cabeça no solo pensar disse Ulisses que chegaria Eupenor caminhando ao Tártaro antes que eu com minha nave o herói prometeu-lhe uma sepultura digna e então se lançou ao mar impulsionado por um vento suave proporcionado pela deusa lá atrás permaneceu Circe olhando do alto de uma penédia o afastamento de seu amado sentindo tanta dor na alma quanto sua humanidade recém adquirida chorava como choram as mulheres abandonadas uma vez que sendo maga estava consciente de que cedo ou tarde e depois de superar novas dificuldades Odisseu e seus homens voltariam à pátria e jamais regressariam quando suas noites se fizessem tão longas e frias que não existiria Penélope nem quaisquer espaços capazes de fazê-lo sentir-se em casa ele se daria conta em Ítaca do que havia perdido na ilha de Eia choraria a ausência de Circe com saudade profunda vagaria envelhecido gritando por seu nome suplicando aos deuses por outra oportunidade até que se recolhesse a seu leito e finalmente encetasse sua última viagem para Circe ao contrário nem a morte lhe era permitida pois as deusas não morrem as deusas não descem ao Tártaro vagaria em círculos com seus fios dourados e durante as tardes teceria novos mantos em seu tear ao despontar da aurora percorreria os caminhos de areia contemplando as águas que não lhe haviam deixado mais que a sombra de seu amado Ulisses e algumas vezes no decorrer dos séculos se transmutaria em outra divindade menos sensível aos delírios humanos e as deusas e as deusas